salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui no gta mod história rapaziada aqui estão tentando zerar esse game maravilhoso e xiii o cara emocionou dentro da frente do meu carro vai tudo tranquilo estamos aqui com uma ou frank e vamos na casa do michael acho que tem algum missão aqui pra nós vamos ver o que que possa ser ué cadê o louco aí ele aí oh hey there you are was cracking so we all good hell yeah we all good we did yeah you fucking a right we did so here's the shot lester's offloading the gems he knows a guy get us 50 cents on the dollar now we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic mexican motherfucker whoo cheers so that's that right I hope so the whole job everything about it anyone who knows your file what is wrong with you davy long time no see and what about trevor if that fruitcake realizes no no finds out you're alive you are d-o-n-e fucked don't worry about trevor trevor's dead gotta be he's dead besides i didn't have nothing to do with it whatever the hell it is you're talking about huh really the criminals are believed to escape with millions of dollars with jails, precious stones and fake rings albert story had a lucky escape when the thieves ran straight into it yeah i was just doing my job and i said to this guy hey you got to move these bikes i don't know anything about that make sure this is wonderful that was pretty scary back to you in the studio and then trevor's appeared you want to get lit now sugar make 38 million a year tre... trevor baby you want to smoke him now? don't do it johnny don't do it trevor! you got back on the girl again? i'm speaking with you asshole don't do it johnny i told him trevor i told him we all get high we all get high but that don't make it right the crystal has got us baby but don't make it right don't make nothing right not what you're done with me i'm telling johnny leave it i'm leaving nothing trevor i'm talking to you motherfucker are you what are you saying fucking my girl man it's wrong oh i gotta fuck someone you want me to fuck you instead is that the problem here take off your pants cowboy all right let's let's fuck you think this is funny get them off i told him to leave it trevor i told him leave it leave it shut up ron i'm gonna fuck me and method ain't i cowboy get my boy suck from his toothless gums huh fuck you trevor oh i still love her all right cowboy hey i know hey come on shh i don't mean nothing by it mess i just i know i know cowboy it's okay man i'm gonna fuck me and i'm gonna fuck me and i'm gonna fuck me and i'm gonna fuck you O que é você então? Espera! Agora eu acho que ele vai atrás do... Vai atrás do Michael Caraca Comece chorando Ih, esse Trevor é cabuloso aí, rapaziada Espera! Esse gosso que eu vi! Seu nome é Michael Townley Parece que ele está vivendo em Los Santos Find ele! Sério? Uh... Minha coisinha está lá, mas... Eu não... Find ele! Wade! Isso significa que eu não tenho que ir para ver os bicicletas? Nós estamos em uma corrida, mas não muito de uma corrida Mas se a gente vai para o Johnny no deserto E então quieta com aquela p*** Ashley que você estava aqui Eles não precisam saber sobre ela Você acha que é inteligente de desrespeitar as mulheres? Desrespeitar? O que? Eu não estava desrespeitando Eu estava dizendo que deveríamos matar ela Você chamou-lhe uma p***? E você não tem uma mãe? Todo mundo tem mongers Ou pelo menos um Os bicicletas são supostos de estar ao lado da farmácia, na direita Opa, opa Ei, você viu a Ashley que Johnny está procurando ela? Você sabe, como um fato, eu fiz apenas 10 minutos atrás Sim, eu vi ela no final da p*** aqui Johnny não vai ser legal se você desrespeita com ela novamente Oh, realmente? Você não acha assim? Então, por que não perguntamos então? Ei! Ei, c**** Ei, c**** Eu f***i a senhora? Desculpa! O que foi isso? O que? Não? Não? Você não f***? Oh, porque você é um homem morto? E o único partido sentiente à esquerda é esse pequeno sangue? E o gristão no final da minha p***? Bem, muito obrigada, cabrinho C**** Oh, eu gostei O que é isso? O que é isso? Esse é o que é isso? O que é isso? Esse é o que é isso? Parece que você tem algo que você quer dizer Hein? Você tem algo que você precisa dizer? Isso deveria ser c**** Oh, onde vocês estão indo, hein? Vamos lá, senhoras Tudo bem Nós seguimos o van de volta para o resto deles E então os perdidos FC vão sair desta região para o bem Siga a van Não podemos c****ar com o van Mas... Nós podemos desligar esses pipers Você viu o look no rosto deles? Nós os amarramos, não é? Sim Obrigada, mas eles não te chamam por os ídios que você é Gaga Você quer dizer que você pode desligar aqui Ou desligar por algo Ou desligar por algo Não vai desligar Nós também estamos desligados Ou desligar por algo Eu só continuo pensando Quem faz sentido O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo bem, Ruth Agora vamos sentar com esse cara até ele chegar a nós Ah, eu não posso ver a gente Usar todos os bikers de disco, boss Eu quero dizer Alguns vão estar com aquele escritório Você sabe Se não Hoje Caraca, está foda acertar esse cara A van não vai chegar lá Se a gente atirar muito A gente não vai chegar lá Não estamos dispostos de deixar a van correr? Talvez você deveria desligar A gente atirar a van Se a gente atirar mais três vezes dentro daquele carro Se a gente atirar mais três vezes dentro daquele carro Eu pensava que você estava deixando ele ir para os outros A gente atirar até chegar lá Certo? A van não vai chegar lá Se a gente atirar muito Se a gente atirar muito Não estamos dispostos de deixar a van correr? Talvez você deveria desligar a van Atirar a van Ai, caraca, o que que eu fiz? Nossa, o que eu fiz, rapaziada? O que que eu fiz? Eu pulei do carro sem querer Mateus, cara Caraca, eu juro que eu cliquei no F aqui do lado D sem querer, rapaziada Eu vou repetir, tá louco O que é isso, cara? O que é isso, cara? Foi sem querer mesmo Essa área não vai ter problema de biker por muito tempo O que é isso, cara? Já matei logo os motoqueiros que eu sei que eu vou ter que matar então Já matei logo os motoqueiros que eu sei que vou ter que matar então Agora eu não vou dar vacilo não Ih, agora acertei, agora acertei Ué, eu tinha acertado ele É, tá viva ainda? A van não vai chegar lá se a gente derrubar muito Onde você foi, b****? Ah, acalmou, acalmou Todos os motoristas morreram e não é mais possível persegui-lo Ah, cara, tá de sacanagem, então eu tenho que persegui-lo de qualquer jeito Ok, nós seguimos a van de volta para o resto dos motoqueiros E aí a nossa região é fechada por bem Ah, então eu entendi agora, pô, entendi, não pode matar eles de vez, né? Nós podemos derrubar esses motoqueiros Agora os motoqueiros, pode Agora nós só sentimos nesse cara até ele chegar lá Você viu o look no rosto deles? Nós estávamos com ele, não é? Sim! Obrigada por que eles não fizeram você por os idiota que você é! Rapaz, vacilei, vacilei Eu só coloco as coisas em cima e não me importo perder Oh! A esquerda, acalmou! Ah, eu não posso ver nós tirando todos os discos de bicicleta, b**** Eu quero dizer, eles serão fechados por aquele airstrip, e alguns outros, você sabe, por aquele... Se não é hoje, o seu tempo será em breve Você está em breve Você continua à esquerda! Podemos ser capaz de correr por lá Vamos seguir agora Vamos seguir agora Eu acho que ele cai para mim Caraca, Savan, está indo longe Onde você está? Onde você está? Onde você está? Eu tenho medo de me derrubar, meu irmão, meu irmão Está bem no topo deles Vamos, vamos! Ah, ele foi para onde eles ficam Olha o topo deles aí Ih, agora é tiro, porrada e bomba agora Você quer algo para mim? C**** Eu tenho um irmão abaixo Ninguém vai voltar A gente tem chocolate C**** Eu penso que ele tem paz Passado Eu espero que você seja um órgão, doutor! Isso é muito difícil para mim também! Eu tive que matar a meia-feira da cidade! Você esquece de usar o chão? Tenha um respeito para os pedestres! Venha! Venha! Um comadre de abençoado! Ai, caraca! Eu estou quase morrendo! Estou em um bom mood agora! Você está feliz? Vai explodir, vai explodir! Explodiu, eu sabia! Tem um para cá! Eu me ensinei Johnny, e eu te ensinei o mesmo! Onde ele? Onde ele? Você não vai para lá! Isso é difícil para mim também! Eu tive que matar a meia-feira da cidade! Eu tive que matar a meia-feira da cidade! Por que Deus! O que Deus! Ele está morto! Vá! 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 Caraca! ruio do caço para inco assim! Ai, tem um cara aqui Que isso, cara? Que missão de louco! Ué, o que é isso que eu abri? Calma aí, abriu não tem Eu entendo sua dor amigos, eu estou aqui para oferecer um caminho para fora Esse lugar é o que eu estou fazendo Calma, ah, está desesperado cara, eu fiz tudo isso para morrer aqui Putz, ah não véi, que isso, a bala bugou ali Opa calma, agora eu não vou vacilar não, calma aí, vou fazer o tem 7 Oh, 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 oh Step right up, step right up Come on Oh, 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 oh Cara, eu vou avançar, não vou ficar para trás não. Tem um por aqui, tá ali ó, tá de 12 o cara véi. Tem um por aqui, tá ali ó, tá ali ó, tá ali ó, tá ali ó, tá ali ó. Caraca, quase que eu vou de F agora hein. Tem um ali véi, cabe acertar toda hora, cadê ele? Caraca véi, nunca acaba não. Caraca véi, cara. Não me faça. Isso é difícil para mim também. Eu tive que matar half os tweakers na cidade. Caraca. Você não vai de onde. Caraca. 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 Ah, está aqui no outro lugar ainda. Eu tenho esse contato chinês que você pode encontrar no final, ele vai comprar toda a matéria que nós podemos comer. A nossa empresa não é só sobre matéria, é sobre armas também. Aqui ele está, vamos esperar. O que? Com o truque? Vamos lá, Ortega vai morrer toda a cidade. Não há mais. Aqui vamos! Ih, tem que empurrar Ortega para dentro do rio. Caraca! Ih, esse driver é maluco mesmo, hein? O que? 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 Amex, eles estão com funcionários. As� fogo e o dano em direito vão através da empresa de trevor Phillips ou eles não vão. D滿 swim ou não, direm algo bem ver, Trevor. Esta está acontecendo. Tinha que você estivesse doido, não binigo. Ele está me olhando. Tem que ameaçar ele. Eu não gosto do jeito que ele está olhando para mim. Eu sempre deixo você operar. Eu não tinha que. Eu acho que ele consegue. Eu vou sair, cara. Mas as minhas pessoas... Pense nisso. Nós sempre fomos colegas. Você está seguro de que você quer fazer isso? Eles vão te vermelhar depois disso. Ele falou que se eu não matar ele, ele vai voltar. Eu não gosto do jeito que ele está olhando para mim. Eu pensei que você estava louco, cara. Não é estúpido. Eu acho que você consegue. Pai, esse cara é uma entidade internacional. Eu sempre deixo você operar. Eu não tinha que. Você está seguro de que você quer fazer isso? Eu vou sair, cara. Mas as minhas pessoas... Ele está olhando para mim. Nós sempre fomos colegas. Eu não gosto do jeito que ele está olhando para mim. Eles vão te vermelhar depois disso. É, eu matei. Porque ele falou que ia para cima de mim depois disso, né? Ele falou que ia me vingar. Vamos lá, T. Vamos lá. T. Vamos lá. Eu não sei. Tchau, T. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. vai acontecer, vai acontecer. Talvez não hoje, ou amanhã, mas assim que o momento é oportuno. Entendido. Sim, senhor. Se eu digo que eu estou morto, então eu estou morto. Eu não vou levantar minha cabeça em 10 anos de tempo, dizendo que tudo está bem. Isso é sobre os gossos? Michael fucking Stanley, sim, é. Você me disse sobre ele, seu velho parceiro. E quem é o outro? Brad, ele é o outro. Ele está escondido em uma penitenciária federal, quando ele descobre que Michael sobreviveu esse trabalho. Sim, o que você acha que aconteceu? Eu sabia o que aconteceu, eu não estaria bemoando esses últimos 10 anos que eu passei em ignorância. Alguns dizem que a ignorância é uma glissão. Para um homem com um interesse, ou alguns dizem que uma obsessão. Ele é ignorantão, né? Trevor. Corre. E eu, hein? Ignorante pra caramba. Essa é a casa segura do Trevor. Você pode salvar os veículos estacionados na garagem. Você pode modificar o seu veículo de qualquer oficina de Los Santos Custom. Você pode salvar o jogo dormindo na cama e trocar de roupa e ir até o guarda-roupas. Onde pelo trailer... Onde pelo trailer para descobrir várias atividades das quais você pode participar. Ok. Ué, o cara está bichando. Cheio de sangue. É isso, rapaziada. Missãozinha completa. Desbloqueamos o Trevor maluco retardado. Esse aqui é louco, gente. Aí tem como beber cerveja, olha. Esse é louquinho, mano. Esse é doido. Não é pouco, não. Rapaziada, eu vou parar aqui porque o vídeo já ficou meio grande, né? Missãozinha demorada, mas é isso aí. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para aquele amigo que curte esse vídeozinho de GTA Mod História. Tamo junto, valeu. Tchau, 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 tchau.